E aí, gente? Tudo bem? Vamos aprender sobre ventiladores. Esse aqui é o ventilador Ventidel. É, porque essa coisa tá meio... Ela tem outro Ventidel... Tem outro Ventidel aqui. Outro Ventidel aqui. Só que a gente tá fora da tomada. Deixa eu ligar aqui. Eu sei ligar, eu sei ligar. Tá bom, peraí, peraí, peraí. Deixa eu triscar no ferro, né? Sempre aprendendo como sobreviver. Esse aqui é fortão. Eu vou mostrar o combo 2, né? Esse aqui é o combo duas vezes. Eu vou mostrar o ventilador Multi, o Maxi Power lá. E aí, tudo bem? Tchau. Aqui tem o Maxi Power, esse aqui. Esse aqui não sei como liga, esse aqui. É na tomada também. É na tomada, cadê? A tomada desse troço bem aqui, deixa eu ver. Tá ligado bem aqui, tá ligado bem aqui. Mas não tá. Não tá totalmente. Eu não sei feito. Ligar. Pronto. Agora é só ligar. Aqui é o Maxi Power. Tem um. Maxi Power. Esse aqui é bem top, né? Ó, gente. Ó, aqui. Ó. É... Não tem mais um ventilador por aí. Não. Só tem aqueles Ventidel, esse Maxi... Ei, eu já tá. Se inscreva no canal e ativa o sininho. É, pra gente bater logo os 80, né? Ei, assim, eu vou fazer outro vídeo aqui com outra coisa. Se inscreve mil likes no canal. Beleza. Acho que você foi um pouco longe demais, né? Pra bater mil likes. Então é isso, gente. Valeu, falou.